A guerra já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade De bloquear a minha ex Lá no WhatsApp, mas puta que pariu É maior saudade e ela quica, quica Quica com vontade e ela quica, quica Quica com vontade e ela senta, senta Senta de verdade e ela senta, senta Senta de verdade As duas da manhã, eu tô de bobeira Lá no WhatsApp, ela manda mensagem Que quer matar saudade e ela senta, senta Senta de verdade e ela quica, quica Quica de verdade e ela senta, senta Senta de verdade A guerra já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade De bloquear a minha ex Lá no WhatsApp, mas puta que pariu É maior saudade e ela quica, quica Quica com vontade e ela quica, quica Quica com vontade e ela senta, senta Senta de verdade e ela senta, senta Senta de verdade e ela quica, quica Quica de verdade e ela senta, senta Senta de verdade e ela quica, quica Tchau, tchau.